Olá da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula da correção das atividades de física realizadas no mês de junho. Beijos, boa aula! Pessoal, então vamos lá para a correção das atividades realizadas no dia 9 do 6, relacionado à corrente elétrica. Então, a questão 1. Numa secção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 cúlubes a cada 2 segundos. A intensidade da corrente elétrica nesse fio será... Para calcular a intensidade de corrente elétrica, nós utilizamos a seguinte equação. Corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica é igual à variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. A variação da carga foi de 10 cúlubes e o intervalo de tempo, 2 segundos. Então, a intensidade de corrente elétrica é 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 amperes. Questão 2. No fio de cobre, passa uma corrente contínua de 10, é de 20 amperes. Isso quer dizer que em 5 segundos passa por uma secção reta do fio um número de elétrons igual? Agora, ele quer que você descubra o número de elétrons. Para descobrir o número de elétrons, primeiro nós iremos calcular a carga elétrica. No enunciado, ele diz que a carga elétrica é igual a 1,6 vezes elevado a menos 19 cúlubes. Então, primeiro vamos descobrir, nós podemos substituir que carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, nós temos que a corrente, a intensidade de corrente elétrica é de 20, o número de elétrons é o que eu quero descobrir. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O intervalo de tempo é 5 segundos. Então, é só eu resolver essa equação. Esse 5, ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes 5 e o 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividido. Então, realizando essa operação, nós temos que o número de elétrons é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Isso corresponde à letra D. Questão 3. Pela secção reta de um fio, passa 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons a cada 2 segundos. Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cúlubes, pode-se afirmar que a corrente elétrica percorre o fio tem intensidade. Então, ele quer saber a intensidade da corrente elétrica, ele te deu o número de elétrons, o tempo e a carga elétrica elementar. Então, para a gente descobrir isso, nós utilizaremos a seguinte equação. Corrente elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elétrica elementar dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores e realizando as operações matemáticas, nós temos que a intensidade de corrente elétrica é igual a 0,4 amperes. Isso corresponde à letra B, que é 400 miliamperes. Questão 4. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de elétrons livres no sentido oposto ao convencional. Certo? Então, a alternativa certa é o gabarito de física das atividades realizadas no dia 19 de junho. Então, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Então, na aula do dia 19, nós estudamos sobre associação de resistores. Nós vimos o que é um resistor em série, o que é um resistor em paralelo e como calcular cada uma das resistências equivalentes. Nesse caso aqui, nós temos três resistores em paralelo. Para calcular a resistência equivalente e resistores em paralelo, nós utilizamos a seguinte equação matemática. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Substituindo os valores aqui e fazendo a soma de fração, nós temos que a resistência equivalente vai ser 5 dividido por 20. Simplificando por 5, nós temos que vai ficar 1 sobre 4. Invertendo, nós temos que a resistência equivalente é de 4 ohms. 3 resistores idênticos de 30 ohms estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de... E a corrente elétrica, né? Então, para calcular a resistência equivalente, nós sabemos que eles estão em paralelo. Então, nós vamos utilizar a mesma equação que nós utilizamos no exercício anterior. Substituindo os valores, aqui a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Então, vai ficar 30 sobre 3. Simplificando por 3, vai ficar 1 sobre 10. Invertendo, nós temos que a resistência equivalente é igual a 10 ohms. Para calcular a corrente elétrica, nós vamos pegar a diferença de potencial dividido pela resistência. Então, vai ficar 12 dividido por 10, que vai dar 1,2. Então, nós temos aí que a alternativa certa é a alternativa A. Questão 3. Considere a associação de resistores em paralelo a seguir. Então, mais uma vez, nós temos 3 resistores em paralelo. Determine a resistência equivalente do circuito. Nós iremos utilizar a mesma equação. Substituindo os valores e fazendo a soma de fração, nós temos aí que a resistência equivalente vai ser 15 sobre 40. Então, invertendo, nós temos que resistência equivalente é igual a 40 dividido por 15. E isso dá 2,66 ohms. A diferença de potencial de cada resistor. Então, a diferença de potencial de cada resistor é igual à tensão fornecida pela fonte, que é de 120 volts. Assim, nós podemos escrever que a diferença de potencial 1, 2 e 3 é igual a 120 volts. Lembrando que a diferença de potencial, em uma associação em paralelo, ela é sempre constante. Ela sempre vai ser o valor da fonte. A corrente elétrica em cada resistor. Então, para calcular a corrente elétrica, nós vamos pegar a diferença de potencial de cada um dos resistores, que vai ser 120, e dividir pela resistência equivalente. Então, 120 dividido por 5, igual a 24. Realizamos o mesmo procedimento aí para a corrente 2. 120 dividido por 20, igual a 6 amperes. E para a corrente 3, 120 dividido por outro, que é igual a 15 amperes. Letra D. A corrente elétrica total. Para eu saber a corrente elétrica total, eu vou somar a corrente elétrica em cada um das resistências. Então, a corrente elétrica total é igual a I1, mais I2, mais I3. Substituindo os valores e somando, nós temos que a intensidade de corrente total é de 5 amperes. Questão 4. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Aqui nós temos um circuito que ele está em série. Então, para calcular a resistência equivalente, basta eu somar as resistências. É a soma das resistências. Então, vou ter aqui que a resistência equivalente vai ser igual a 4, mais 8, mais 10. Que é igual a 22. Questão 5. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Observe que, nesse caso, nós temos um resistor misto. Ou seja, eu tenho resistores tanto em paralelo quanto em série. Então, primeiro eu vou resolver os que estão em paralelo. Esses 4 aqui, eles se transformam em uma única resistência equivalente. Então, fazendo a primeira etapa, nós temos que a 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Substituindo os valores, nós temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 quartos. Invertendo isso aí, nós temos que a resistência equivalente é igual a 1,33 amperes. Então, amperes não, ohms. Unidade de medida de resistência é ohms. Amperes é corrente elétrica. Então, agora nós temos um único resistor, resistência equivalente aqui, que vale 1,33. Então, vou somá-la, né? Agora eu vou ter 3 resistências em série e vou somá-las. Então, vai ficar 4 mais 1,33, mais 4. Isso dá uma resistência equivalente é igual a 9,33 ohms. Vamos para a atividade realizada no dia 25 do sexto. Novamente, associação de resistores. Observe o circuito abaixo e determine a resistência equivalente do circuito. Então, nesse caso aqui, nós temos um circuito que as resistências estão em série. Então, é só eu somar as resistências que eu tenho a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser 100 mais 200 mais 500 mais 100. Isso vai me dar uma resistência equivalente de 9. 2. Observe o circuito abaixo com 3 resistores em paralelo. Determine a resistência equivalente do circuito. Então, aqui o próprio enunciado diz que nós temos uma associação em paralelo. Então, substituindo os valores nessa expressão, somando, fazendo a soma de fração, nós temos aí que a resistência equivalente é 1 sobre 40. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 40. Invertendo, nós temos que a resistência equivalente... Questão 3. Considere o circuito apresentado abaixo e determine sua resistência equivalente. Pessoal, nesse circuito, nós temos resistências que estão associadas em série e outras em paralelo. Então, nós temos um circuito misto. Nós podemos resolver isso aqui por etapas. Então, eu escolhi começar por essas duas, mas também poderia começar resolvendo essas duas que estão em paralelo. Mas vamos. Eu escolhi essas duas que estão em série, então a resistência equivalente vai ser R1 mais R2. Sovando, né? 10 ohms mais 10 ohms, nós temos uma resistência equivalente de 20 ohms. Agora, nós vamos fazer essas duas aqui que estão em paralelo. Então, a resistência equivalente vai ser 30... 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Fazendo a soma de fração, nós temos aí uma resistência equivalente de 20 ohms. Então, agora, nesse ponto aqui, eu vou ter uma única resistência equivalente que vale 20 ohms. E aqui, eu tenho uma resistência equivalente que vale 20 ohms. Então, elas estão associadas, nesse caso aqui, olha, em série. Então, eu vou somar as duas. A resistência equivalente vai ser igual a 40 ohms. Agora, eu vou fazer a resistência equivalente. Essa resistência equivalente, ela vai estar em paralelo com essa resistência equivalente aqui de 40 ohms. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. Então, isso eu vou ter uma resistência de 20 ohms. Observe que agora, nesse ponto aqui, olha, eu vou ter uma única resistência equivalente que vale 20 ohms. E ela está em série com essa resistência aqui que vale 60 ohms. Então, eu somando as duas, 20 mais 60, 80 ohms. Agora, essa resistência aqui, olha, nesse ponto, eu vou ter uma resistência equivalente que vale 80 ohms. E que está em paralelo com essa última resistência aqui, que vale 20 ohms. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre 20. Fazendo a soma das frações aí, nós temos que a resistência equivalente de todo o circuito é de 16 ohms. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só me chamar. Beijos! 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 Beijos!